A Unifei conquistou o primeiro e segundo lugares da Maratona Universitária de Eficiência Energética. E para conversar sobre este assunto, estão aqui conosco Lucas Correia Lemes, que é um engenheiro de controle de automação, quarto ano de engenharia de controle de automação, capitão da equipe da Eco Veículos, e Patrícia de Stefano, que também faz engenharia de controle de automação, aluno do terceiro ano, Patrícia, prazer tê-lo aqui, Lucas. Bom, começando, parabéns, já aparecem com o troféu ali, primeiro e segundo lugares na Maratona. Eu vou começar conversando, se você me permite, com o capitão da equipe, comandante. Lucas, o que é o projeto Eco Veículo? Bom, o projeto Eco Veículo é um projeto especial da Unifei, é considerado especial porque é um projeto que visa fins de competição, assim como os outros projetos da Unifei, é o Aero e o Bajo. E a gente desenvolve um protótipo, que na verdade é um veículo, que ele tende a ser o mais eficiente possível, ele tende a rodar o máximo com o mínimo de combustível. E esse combustível o que é? Ele pode ser tanto gasolina quanto elétrico. No caso, existem, na Maratona existem três categorias, que são a gasolina, a categoria elétrica e a categoria etanol. A gente participa só da categoria elétrica e da categoria gasolina. Ah, tem categoria etanol também? Tem categoria etanol. Interessante. A gente também participa. Eu vou cantar agora pra sua comandada. Patrícia, como é que é a Maratona? Bom, a Maratona é o encontro entre 21 universidades, atualmente, vamos no ano passado, e eu acho que é o momento, assim, de trocar conhecimento. Você chega ali, você começa a ver o que as outras pessoas desenvolveram, como foi feito, e aí a Maratona funciona. São três dias de competição, você pode competir nos três dias e a sua melhor marca é o que vale. Em cada etapa, você pode fazer modificações no carro pra ter o melhor rendimento. Mas, então, a Maratona é uma corrida de velocidade ou é corrida de rendimento? Ou seja, ganha quem fica na pista? Não, é uma corrida de rendimento, é quem fica na pista mesmo. Quem fica na pista. Isso, não necessariamente quem fica por último. No nosso caso, foi no ano passado, o nosso carro ficou seis horas na pista. Seis horas? Seis horas na pista. Coitada do piloto. Piloto é uma menina, né? Isso. Peso da pilota? Quarenta e dez quilos. Nada. Quase nada. Quase nada, né? E o carro pesa quanto? O carro chega a pesar doze quilos, no caso do elétrico, e dezoito quilos no gasolina. Quer dizer, a pilota que pesa ali, né? Mesmo com uma coisa, mais seis horas, vendo um carro, haja. Tão de resistência. Com certeza. Mas, ou seja, não é, então, a velocidade que conta. Não. É eficiência do combustível que pode ser ou elétrico ou, no caso de vocês, gasolina. Isso. E você falou pra mim, falou pra nós, que são três etapas, são três corridas. Você pode eliminar alguma? Ou não? Ou tem que andar nas três? Não. Não, você não necessariamente tem que andar nas três. Você pode não competir em uma delas, mas é sempre interessante você participar de todas. Fazer as modificações que achar necessário e colocar o carro pra correr. Agora, Lucas, dentro da pista, essa corrida foi em... Em Telar. Em Telar. Legal, hein? Legal, hein? Mas é... O carro anda a quanto por hora? Bom, o nosso carro elétrico andou a oito quilômetros por hora, mais ou menos. No caso do primeiro lugar. No segundo lugar, andou a doze quilômetros por hora. Deixa eu pensar aqui. Então, você tem uma pilota que ficou seis horas num carro, andando a oito quilômetros por hora. Pobre pessoa. Depois, ela saiu de lá, fizeram uma lavagem cerebral, mas ela é menina, um tratamento terapêutico, né? Sem contar a fisioterapia, né? Ela deve ter saído pedra lá de dentro. O Lucas, então não dá nem pra ter a sensação de velocidade de estar pilotando em Telar. Tem a sensação de estar caminhando, né? O gasolina, até eles conseguem ter uma velocidade mais alta, né? Mas a gente anda perto da velocidade ótima do motor, que seria perto de vinte e quatro quilômetros por hora. Quais são as maiores dificuldades que você percebeu em todo esse trajeto? Desde a montagem do carro até a corrida? Bom, realmente as dificuldades que a gente tem são, tanto a parte financeira, porque... Que é o combustível principal? O combustível... O combustível principal é esse dinheiro, né? É, com certeza. Então, isso aí é realmente um trabalho que a gente tem que desenvolver mesmo, pedir patrocínio. Outra parte é o trabalho em equipe mesmo, que às vezes existem bastante divergências na equipe. E a gente tem que tentar passar por cima disso tudo e chegar num resultado final legal, né? Trabalhar sob pressão, trabalhar sempre pelo melhor da equipe. A equipe de vocês tem vinte e uma pessoas que você tinha que estar me dizendo. Patrícia, foram todos pra Interlagos? Fomos todos. Quantos... Que cursos é que participam, estão nessa equipe? Nós temos alunos de engenharia de controle de automação, de engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia... Produção. De produção mecânica e... Mecânica tá no meio. Tá. Mecânica tá no meio. Isso. Você, a Unifei participou já de quantas provas dessas? Quantas maratonas? A gente participa desde 2006. Na verdade, em 2006 a gente nem chegou aí com o carro pronto, que ocorreram alguns problemas, que a gente não conseguiu competir, mas os alunos foram. E desde 2007 a gente leva um carro e consegue melhorar a marca cada ano. Algum de vocês vai pra pista? Não. Nenhum dos dois vai pra pista pra acompanhar o carro? Pra acompanhar o carro, não. Não. Quando tem algum problema, realmente a gente tem que entrar na pista, tem que interferir no carro e fazer o que a gente tiver que fazer ali na pista pra ver se o carro volta a andar. Mas não pode empurrar, pode empurrar? Só na primeira saída. Depois não. E rola, ô Patrícia, segredo de tecnologia entre as equipes ou todo mundo mostra pra todo mundo o que que tá fazendo? Geralmente todo mundo mostra. O que é câmbio total? Total. Não tem essa de... Quando você chega, você vai entrando box por box, perguntando, nossa, mas como você fez, como você desenvolveu e todo mundo ajuda muito. Sabotagem existe? Não. O cara fura o pneu do outro, então esconde a roda do outro, tira o volante pro carro, risco, não tem, não rola nada disso. É tudo na maior harmonia. Coisa que é legal. Ó, bom, então, e a próxima vai ser já no ano que vem. O carro sempre... Esse ano já tem? Esse ano. Vai ser quando? Vai ser agora em julho, no final de julho, no dia 21. Aonde? Lá também? É, em Interlagos também. Ó, então vamos acompanhar, vamos torcer, hein? Faço o favor de avisar aqui, quando ganha o troféu, avisa pra gente mostrar aqui pra todo mundo. Exato. As pessoas interessadas em ter mais informações do projeto, ou quem sabe, já que um dos problemas é o financeiro, né, participar, entrar ajudando no financiamento, como é que elas fazem contato? Tem que ser com o Unifei ou pode falar direto com a equipe? Pode entrar no nosso site, a gente tem um site que é www.ecoveículo.unifei.edu.br e está em contato com a gente, ou então lá no site mesmo tem as informações dos contatos do meu e do pessoal da equipe. Ecoveículo é ECOveículo. ECOveículo. Beleza, não tem nada de ver. É K-O, não é C-H-O, não. Ecoveículo. Ecoveículo. Olha, parabéns, né, parabéns. A gente fica muito feliz de ver vocês levando o nome de Itajubá aí pra fora e conquistando vitórias, né? E vamos torcer pra agora em julho. Em julho, todo mundo torcendo, não é só pelo Brasil na Copa e pela equipe de Ecoveículo da Unifei lá em Interlagos. Lucas, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado. Eu conversei aqui com Patrícia Destéfano, que é aluna da Engenharia de Controle de Automação do terceiro ano, e o capitão Lucas Correia Lemes, que é o engenheiro de controle de automação, chefe da equipe Ecoveículo, que recentemente venceu a Maratona Universitária de Eficiência Energética, representando a Unifei. O Itajubá em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau.